Música Famílias inteiras em festa, crianças de olho nos detalhes e celulares gravando cada passagem. O que marcou a festa pelos 196 anos do dia da independência foi a animação do público. É a vida! Em Brasília, cerca de 30 mil pessoas, de acordo com a estimativa da Polícia Militar do Distrito Federal, estiveram na esplanada dos ministérios para acompanhar o desfile de 7 de setembro. O iriceu veio de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, para visitar os filhos e aproveitou para assistir o desfile na capital federal pela primeira vez. Ele não conseguiu ficar em uma arquibancada, mas isso não foi problema para garantir o conforto dele. Quem deu a ideia foi o meu filho, só que a ideia da sombra foi eu. É isso aí. Que daqui meia hora o sol não bate mais na cabeça aqui. O presidente da República, Michel Temer, o ministro da Defesa, Joaquim Silvio Luna, e os comandantes das três Forças Armadas assistiram ao desfile da tribuna presidencial, acompanhados de outras autoridades. Mais de 4.500 pessoas, entre militares e civis, participaram das apresentações. Na abertura do evento, o coral dos alunos do Colégio Militar de Brasília entonou os hinos nacional e da independência. Esta foi a primeira vez que a Amanda, uma das integrantes do coral, participou do desfile em Brasília. O pai dela, a tenente do exército, era só orgulho pela filha, que também quer seguir carreira militar. Eu tento passar esses valores para ela, e o colégio facilita isso, tá certo? É muita honra, é muito orgulho que eu tenho. Minha filha, tocando no coral, cantando no nacional, na capital do meu país, do nosso país, né filha? Nossa, orgulho dobrado, triplicado. Incrível, sensacional, inexplicável. Um dos momentos emocionantes do desfile foi a passagem de integrantes da Força Expedicionária Brasileira, que estiveram na Segunda Guerra Mundial. Com destaque para o Coronel Nestor, de 101 anos, os pracinhas desfilaram em viaturas históricas. O Coronel comentou sobre o orgulho que sente em poder participar da comemoração. Eu estou aqui ainda desfilando com a Badeira Nacional à frente para romper o desfile do dia 7 de setembro de 2018. O desfile contou com a presença de militares das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, e com integrantes das Forças de Segurança, Polícia Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, além de estudantes de escolas públicas do Distrito Federal. Após a passagem dos Dragões na Independência, a Esquadrilha da Fumaça apresentou um show de acrobacias no ar, deixando o público encantado.